Oito meses após o fogo destruir barracos na comunidade do Mandela, na região do bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, o cenário encontrado é um pouco diferente. Logo depois da tragédia, centenas de doações foram feitas para a população. Mas quem mora no local diz que hoje em dia a situação não é mais a mesma. Antes do incêndio eram várias doações, as pessoas, parcerias, tinha aqui, projetos, tinha para as nossas crianças, para os adultos também, depois do incêndio parece que a comunidade sumiu, acabou. Hoje nós temos que, mesmo nós buscando ajuda, as doações estão bem fracas, né? Então, assim, a gente está um pouquinho esquecido, né? Eram 187 barracos. Grande parte deles foi consumida pelas chamas. Na época, alguns moradores se mudaram para tendas improvisadas, oferecidas pelo Exército e pela Prefeitura de Campo Grande. No mês de junho deste ano, as famílias começaram a ser transferidas para as casas populares. Todas elas foram realocadas em cinco bairros diferentes da capital. São sendo construídas no Iguatemi 1, Iguatemi 2, José Tavares, Talismã e Oscar Salazar. 26, 11 foram para o Talismã, 11 foram para o José Tavares e 5 para o Iguatemi 1. Doze casas aqui no Talismã serão entregues. Aí vão ficar restantes só 10 ali no Talismã para eles entregar até final de agosto. E aí os demais estamos aguardando até dezembro, que é o prazo para eles definir todas essas famílias para moradia. Alguns moradores tiveram seus documentos queimados no incêndio. Mas de acordo com a população, uma força-tarefa foi realizada para reverter a situação. A representante da comunidade diz que todos tiveram oportunidade de se regularizarem. A Prefeitura disponibilizou o cartório, disponibilizou também vagas ali no pátio central para tirar o RG. Então, eles deram um prazo bastante longo, quase um ano, para eles tirarem esses documentos, organizar tudinho. Fora a orientação da liderança que teve, mais de um ano, sempre orientando quais são os documentos que eram necessários. E aí eles não procuraram, não correram atrás, mesmo esses órgãos estando disponíveis aqui, e acabou perdendo. Como é o caso de Robert. Ele conta que não conseguiu uma residência por não ter documentos. E diz que construiu um novo barraco após a casinha que ele morava ter sido consumida pelas chamas. Perdi tudo, meus documentos, tudo. Eu estava com o meu nome lá, na EMA, e depois que pegou fogo, eu perdi meus documentos, minhas coisas. Não consegui correr atrás, eu perdi a casa. Agora eu estou com a minha família, meu filho aqui. Eles falaram que eu ia ficar aqui, né? Que eles iam me dar um terreno, pelo menos, né? Eles não iam dar casa, mas iam dar um terreno para nós. Pelo menos 80 famílias ainda estão morando aqui na comunidade Mandela. Enquanto aguardam a tão sonhada casa própria e sem receber muitas doações, as pessoas vão se virando como podem. Dona Maria sabe bem disso. Sem receber benefícios, ela vive de bicos ao lado da filha e dos cinco netos. A situação aqui está precária. Precária mesmo, tá? Não tem mais doação, não tem mais nada. Quando chove aqui, menina, molha tudo. O meu barraco mesmo, molha tudo. E o frio, a casa é toda cheia de buraco. O frio tem que amontoar as crianças, tudo junto, e dormir tudo amontoado. Joga as cobertas que tem e amanhece o dia. Eu faço uma marmitinha, faço um salgadinho, saio vendendo, e assim a gente vai vivendo. E minha filha trabalha, me ajuda muito, minha filha me ajuda muito, sabe? Então a gente vai vivendo aí, mas que está difícil aqui, está. Apesar de toda a dificuldade dos moradores, a esperança de dias melhores e de seguir a vida morando em uma casa própria, continua viva dentro de cada um deles. É tudo que a gente mais sonha. Os meus netos estão ansiosos por causa dessa casa. Acho que eles estão mais do que eu. Estão esperando. Não dormem. E as crianças têm medo de fogo, não pode ver um fogo, não pode ver nada, fica tudo apavorado. Porque por causa do fogo, né? Que a gente viu tudo, ajudou a apagar e tudo. Então é meio complicado, mas estão vivendo aí, vamos esperar. E aí